Pra você também que está em casa, preste atenção, cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado. Aliás, a Ivete Sangalo, hein? É um partidaço, hein? É isso aí, meu amigo. Se você não quer andar de carro velho, nós temos a solução. Ei, Ivete Sangalo, como eu penso nela. Você que tem mais de 18 anos com apenas 10 reais por dia, você nunca mais vai andar a pé. E nem amar a pé, hein? É só ligar 3003-4443, 3003-4443 e comprar agora mesmo o seu novo carro na promoção Chevrolet 1 Brasil, através do consórcio nacional Chevrolet. É isso mesmo, o Maluf comprou 121 pra cada jogador do Galo. Compre o seu consórcio por 10 reais por dia. Ligue agora, 3003-4443. Ei, Ivete Sangalo, eu falo, fico louco. Ligando nesse minuto e fechando o consórcio, você vai concorrer a prêmios de 25 mil reais toda semana até o final do seu plano. Não perca tempo, 3003-4443. Já pensou você de carro novo? Com 25 mil reais das mãos, mas é só pra quem comprar o consórcio, hein? 3003-4443. Ah, e você ainda pode usar o seu usado, usar o seu usado é bom, hein? Como lance no consórcio Chevrolet 1 Brasil, nos shoppings Del Rey e Estação BH, mas não dê bola fora. Seu Chevrolet com parcelas a partir de 10 reais por dia é uma promoção que só a Chevrolet 1 Brasil tem. Eu já tenho o meu e você. O Cadu também já tem o dele. Daqui a pouco eu vou mostrar a chave. 3003-4443. 3003-4443. É Chevrolet 1 Brasil! E a pergunta que não quer calar...